Olá, olá, como é que você está? Olá, olá, como é que você está? Liguei a TV para aprender com a professora Karina, o que vamos fazer? Liguei a TV para aprender com a professora Luciene, o que vamos fazer? Uau, iremos fazer muitas coisas legais. Vamos para a parte 2. Isso mesmo, números por todo lado. Hoje nós teremos um momento só de oficina. Crianças, hoje nós vamos construir jogos divertidos com materiais simples que vocês têm aí em casa e vamos ensinar como se joga, ok? Vamos começar? Vamos! Primeiro jogo. Esse jogo é o jogo dos números. Aqui, criançada, ó, eu peguei um papel mais durinho, me cortei em forma de quadrado e colei os números de 1 a 10. Os números, ó, estão todos aqui, ok? A brincadeira é assim, é o seguinte, e nós vamos precisar de pregador de roupa. Sim, esses pregadores que a mamãe usa aí para estender e pregar as roupas no varal, ok? Nós vamos virar, fica como se fosse, professora Luciene, as cartelas. Virar as cartelas. Nós vamos embaralhar. E nós vamos começar. Mas nós, você já brincou de pedra, papel, tesoura? Já. A tesoura corta o papel, o papel cobre a pedra, a pedra quebra a tesoura. Vamos fazer assim para ver quem começa a jogar? Vamos lá. Pedra, papel, tesoura! Se deu igual, joga de novo. Pedra, papel, tesoura! Pedra, peguei a pedra! A professora Luciene começa o jogo. Vamos lá? Vamos lá. Eu tirei este número. Que número é esse, crianças? Isso mesmo, o número 8. Agora você vai pegar a quantidade de pregadores e colocar aqui ao lado. Tudo bem. Vamos juntos? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Agora nós vamos colocar aqui, professora Luciene, para as crianças irem visualizando. Ok? Agora sou eu, né? Sim. Olha o que eu tirei! Número 4. Eu quero cor diferente. Posso jogar aqui? Pode. Essa professora Karina é babuceira, né? 1, 2, 3, 4, parabéns! Vamos de novo? Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso! Parabéns! Vou embaralhar de novo. E esse número? É o 10! Vai ter bastante! Vamos lá, hein? Tem 10 aqui, senhora? Sim! Se não tiver, a gente pega 10. Ok. Ok? Contem junto com a gente, criançada. 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocar aqui 5. 5 em cima e 5 embaixo. Pode ser? Pode. 6, 7, 8, 9, 10! Muito bem! Que legal! E assim pode fazer? Com todos os números. Muito legal! Sabe o que é legal? Pode brincar aí com toda a família. Muito bem! Pode chamar um coleguinha para brincar. Olha que legal! Adorei, professora Karina! Vocês entenderam, criançada? Sim, que legal! Mas sabe o que é mais legal? Uhum. Nesse mesmo jogo, nós podemos aproveitar as cartelas e fazer um outro jogo. É mesmo? Sim, vamos tirar aqui. Vamos tirar. Muito legal, não é, crianças? Estou gostando muito. Agora, professora Luciene, também... Ah, tá! Eu vou ensinar depois. Além do pregador, a gente pode ter uma outra forma. Porque às vezes a pessoa não tem pregador em casa. Hum! Mas eu vou falar depois, ok? Ok. Agora, esta brincadeira, presta atenção, é muito legal. Vamos ver. Depois você vai me falar qual que você mais gostou. Tá bom. Eu acho que ela vai gostar de todas. Mas, esta aqui é o mestre mandou dos números. Olha que legal! Legal! Atrás aqui, eu escrevi alguns comandos. Nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos embaralhar. Nós vamos pegar, ler o que está aqui e fazer a quantidade aqui. Tá jóia. Tá jóia? Aham. Melhor a gente fazer que vocês vão entender melhor. Não é? Vamos embaralhar. Não pode ler, hein? Tá bom. Vamos, pedra, papel, tesoura de novo. Pedra, papel, tesoura. De novo? Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. E aí, quebrou. Quebrou. Você começa. Ai, meu Deus. Não vou ler. Se equilibrar num pé só. Olha o número. Três. Então, nós vamos contar até três. E vou me equilibrar num pé só. Um, dois, três. Consegui. Está fácil. Agora é minha vez? Sim. Deixa eu ver. Ah, o meu é super fácil. Falar nome de um animal. Não, mas olha aqui a quantidade. Um, duas vezes. Dois animais ou repetir o nome duas vezes? Pode ser diferente. Tá bom. Gato, cachorro. Ah, isso mesmo. Gato, cachorro. Vamos colocar aqui assim. Isso. Deixa eu ver. Ah, eu tirei o número um. Falar o nome de uma cor. Ah. Super fácil, né? Vermelho. Que legal. Vou colocando assim na sequência, ó. Deixa eu pegar. Dez. Mas eu adorei o que eu vou fazer agora. jogar dez beijinhos. E estes dez beijinhos não é pra você dessa vez. É para as crianças. Ah, então vou ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vamos mandar um pra ela. Dez. Vira como ela é, criançada. Tá bom, eu aceito. Vamos de novo. Ai, meu Deus. Tirei o número quatro. Falar quatro letras do alfabeto. Moleza. A, B, C, T. Legal, não é? Vamos aqui, ó. Listo. Deixa eu ver. Oito vezes. Bater palmas. Tranquilo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eee! Tá acabando. Mas nós vamos fazer até o final. Ok, professora Luciene? Vamos lá. Tá legal. Tirei o número cinco. Imitar o som do gato. Vai, gatinha. Esse vai ser divertido. Quantas vezes? A, cinco. Miau. 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 O último ficou parecendo um leão. Faz de novo. Ficou parecendo um leão, vai. Miau. Coloca aqui. A gente briga, mas a gente se diveste também. Vamos lá. É muito bom ser criança. É... Não pode ler. Tá bom. Ela tá lendo. Seis vezes. Pular. Pular seis vezes? Sim. Quer que eu pulo pra você? Não, eu vou pular. Vamos lá, hein? Eu pulo junto. Então vamos juntas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Que legal. Isso. Vamos lá, falta dois. Olha, eu tirei o número nove. Fazer polichinelo. Nove vezes. Deixa eu segurar o número. Você mole, você mole pra mim. Então vai. Vou começar, hein? Vamos lá. Vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aê. Parabéns. Deixa eu ver, tá cansada? Não, não é cansada. Olha, parabéns. E o último, não menos importante, pegar lápis de cor. Sete. Sete lápis de cor. Vamos lá, então. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Isso. Olha aqui. Completo. E aqui, presta atenção, crianças. Vamos chegar aqui agora, professora Luciene. Nós temos aqui a sequência numérica de um a dez. Isso. Lembra que eu disse pra vocês, se não tiver pregador, a gente pode fazer com objetos. Aqui eu tenho tampinhas. O que mais que eu tenho aqui? Tesouras, lápis de cor, cola. Então nós vamos relacionar o número com a quantidade. Por exemplo, professora Luciene. Número um. Uma. Tampinha. Tampinha. Número dois. Duas. Duas. Número três. Dois. Três. Vamos fazer até o final? Vamos. Número quatro. Já vou pra esses aqui, são maiores. Isso. Cinco. Sete. Cinco. Oito. Nove. Deixa eu trazer mais pra cá, ó. O meu dez é tampado. Isso. Isso. Aqui número seis, né? Isso. Vamos lá, hein, crianças. Vocês estão contando aí? Sim. Observem e reparem se a gente tá fazendo certinho. Vamos contando. Pode fazer com lápis de cor, né, professora Luciene? Aham. Com botões. O que mais? Vários. O que você tiver aí na casa de vocês. Prontinho? Prontinho. Olha que legal! Nossa, ficou linda a nossa mesa. Não ficou? E assim, criançada, a gente aprende o quê, professora Luciene? Brincando. Brincando. Isso mesmo. E é muito divertido, não é? Muito legal. Não se enganem. A gente diverte aqui muito, não é, professora? Muito. Mas, professora Luciene, ah, antes você vai me dizer, qual brincadeira você mais gostou? Eu gostei da penúltima. Ah. Teve os comandos. Foi divertido. Muito divertido, eu adorei. Esses comandos eu que fiz, mas as crianças podem inventar o comando que elas quiserem. Olha que legal. Ah, eu gostei de tudo. Ficou muito linda a nossa vizinha de hoje. O nosso momento acabou. Mas, crianças, todas estas atividades estão na nossa plataforma SmetGV. Para acessar, basta apontar a câmera do seu celular com a imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva no nosso canal do YouTube SmetGV e acesse as nossas redes sociais. Beijos. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.